Marrocosão 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 Marrocos 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 Marrocosão Marrocos 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 Música Sada žena vece, resno se dražava Muzika 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 E aí Se inscreva no canal, se inscreva no canal, E o nosso tvojo, ostalo sou eu, e que eu sou te rechata, o nosso da. E o nosso tvojo, ostalo sou eu, e que eu sou te rechata, o nosso da. Vrste vena, svatme no veselje, to su snovi, debojaške želje. Vrste vena, svatme no veselje, to su snovi, debojaške želje. E to majko dođi taj dan, ispudi se debojaške san. E to majko dođi taj dan, ispudi se debojaške san. Kumsno, rojko, deber, drogarice, srećno moje, debojaške lice. Kumsno, rojko, deber, drogarice, srećno moje, debojaške lice. Ovo lode sve kar i sve krva, a za njima deber je krva. Ovo lode sve kar i sve krva, a za njima deber je krva. Cielo, celo došlo na igraku, svi bi hteli sada vide strajku. Cielo, celo došlo na igraku, svi bi hteli sada vide strajku. Gosti moji, podignite čaše, nazdravimo za veselje naše. Gosti moji, podignite čaše, nazdravimo za veselje naše. Cielo, celo došlo na igraku, nek se vidi kako vezit ćemo izdrave čez. Cielo, celo došlo na igraku, nek se vidi kako vezit ćemo izdrave čez. Aždravimo za veselje na igraku, nek se vidi kako vezit ćemo izdrave čez. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não